Foi a última vez, nove copas seguintes, Brasil sempre modificou o time inicial, o time do último jogo. Aí vão atirar o Chico de São Paulo. Eu recebi o Médio dos Campeões, a única vez que isso aconteceu, que é o Chico de São Paulo, que é o Chico de São Paulo. É uma passada lá atrás, em cima, para a Gino Sosa. É a passada de um reperto, o papel é dirigido para a Cite, o Encelte e o Dóxido, o Gustavo Rocha, o Tão do Ricardo Gomes. Tivemos a expulsão do Leonardo, tivemos o Santos, o Jardim Marvinho, a paíra do Raim, o Paulo do Marvinho, e a gente salvou pela Sourga, a gente volta a 2002, faz um ciclo de pampa, o Cláudio Atchampão foi no guardo do Jardim Marvinho. Tantas coisas, a gente tem que ser um fúrbio. E aí o Giro tocando, a história de bola, o Flaço é perigoso, o Flaço é perigoso, o Flaço é perigoso, o Flaço é perigoso.